Hello friends! Se você está assistindo esse vídeo é porque fatalmente está curioso em saber que se de fato é possível ser fluente, pensar em inglês em 3 ou 4 meses. E eu fico feliz pela sua curiosidade porque você deve estar sendo curioso do modo de que não acredita que isso aconteça. Mas vamos lá, será que isso é possível mesmo? Eu vou usar de um caso meu para falar sobre isso. Mas antes, por que eu estou fazendo esse vídeo? Cara, é impressionante ver, chega a doer, porque assim, eu sou professor e sou há 25 anos, eu trabalho sério e poxa, me ajudei tanta gente, mais 30 mil, sei lá, 40 mil pessoas ao longo desse período, não sei contar isso. E quando eu vejo, quando eu entro na web, quando eu vejo que tem um cara lá que está prometendo fluência em 3 meses, ou como pensar em 3 meses, ou o professor que quebrou os cursos de inglês, ou os cursos de inglês estão furiosos porque um professor encontrou a fórmula mágica que ensina inglês em 3 meses, ou faz as pessoas pensarem em inglês em 3 meses, e fazerem, falarem tudo o que querem, por meio de listas, listas com as palavras mais usadas, listas com as frases mais usadas, isso é tudo muito balela, that's bullshit! Caraca, poxa, vamos imaginar o seguinte, você e eu aprendemos a falar português perfeitamente em 4 anos, quando nós nascemos. Primeiro ano não conta, mas o segundo, terceiro e quarto, a gente começou a ouvir, a gente começou a balbuciar, a gente começou, ah, então, começar a interagir com as pessoas, dizer o que a gente queria, de alguma forma e tal. E em 4 anos, o nosso português, a nossa gramática estava perfeita, e todo mundo nos compreendia, tinha alguma coisinha ou outra ali para acertar, mas que não fazia a menor diferença, tá, já estava perfeita. Então, se nós, a nossa língua mãe, nós levamos 4 anos, será de novo que é possível aprender inglês de modo fluente em 3 meses? Ah, vamos combinar. Porém, existem casos e casos, vamos imaginar um caso que seja possível, depois eu vou falar do que é impossível, mas vamos falar do que é possível. Se você for para os Estados Unidos, por exemplo, zerado no inglês, e for morar numa casa de família para estudar durante 4 horas de inglês numa escola por dia, e chegar na casa da família, praticar inglês com essas pessoas, interagir com essas pessoas, conviver com essas pessoas, conhecer outras pessoas, ter a atitude perfeita, e não ter nenhum tipo de elemento da língua portuguesa, da sua língua mãe, para você estar deixando de usar o inglês. Bom, nesse caso, você vai sair dessa viagem de 3 meses com um bom grau de fluente, o que não quer dizer que você é fluente, você vai entender muito, você vai falar muita coisa, talvez você não escreva, não lê, porque não seja o foco, mas o fato é que você não vai estar pensando em inglês automaticamente, isso vai ser um processo lento ainda na sua cabeça, transformar a sua intenção do português para o inglês, mas você vai estar, de alguma forma, com um grau de fluente. Porém, vamos lá, essa situação é uma situação hipotética, bastante difícil de acontecer, mas que ocorre, tá? E nesse caso, então, você tem boas chances de ir estudando novamente, e deixa eu colocar claro, 3 ou 4 horas de inglês por semana na escola, por semana não, por dia na escola, e tendo uma vida social e tudo mais, e utilizando do inglês, tá? Mesmo que você parta do zero, você vai, ao final desses 3 meses, ter, 3 ou 4 meses, conseguir ter um bom grau de fluência. Por que que eu falo isso? Porque isso aconteceu comigo, eu fui viajar, fui para os Estados Unidos, e fui me virar, eu arrumei emprego, eu fui para a escola, eu fui conviver com pessoas, e em 3 meses, eu fui capaz de ter, esse foi o teste cabal para mim, em 3, exatamente 3 meses, eu fui capaz de ter uma namorada, de descolar uma namorada, de conseguir conquistar uma mocinha lá, uma menina lá, uma americana, e nós começamos a namorar. O que não quer dizer que eu estava fluente em 3 meses, por favor, fique claro isso. Agora, veja bem, se você não tem a condição de ir para os Estados Unidos, a condição de ficar estudando 4 horas de inglês por dia, a condição de conviver com pessoas que falam inglês, então, essa sua condição de se tornar fluente em 3 ou 4 meses, ela não vai existir, categoricamente, não vai existir, não procure profetas, não procure mágicos, não procure falsas propostas, não procure atalhos, certo? Não há atalhos, não há atalhos para a fluência. E mais, amigão, se você é seduzido e bombardeado diariamente por pessoas que estão dizendo para você que isso é possível, que sem trabalho é possível, que se você dormir e escutar em inglês, você vai falar em inglês, se você decorar listas das frases mais usadas em inglês, conta para mim, se você decorar 5, 10, 15 palavras por dia, se você ouvir áudios e ler ao mesmo tempo, é tudo muito frágil, esses argumentos são todos muito frágeis, eles não vão fazer você falar inglês. O que faz você falar inglês é interagir com pessoas, ponto. Não é ouvindo sem parar, não é lendo sem parar, não é escrevendo sem parar, não é estudando sem parar, mas sim se expondo a falar com pessoas, certo? Por fim, meu amigo, minha amiga, não acredite em falsas promessas. Aprender inglês, tornar-se fluente em inglês dá trabalho. Se hoje você ouve uma coisa, processa do inglês para o português, e na hora de responder você transforma o seu português em inglês, isso leva um tempo. Praticamente, a fluência, o processo de fluência é a redução desse tempo entre ouvir em inglês, processar em português, preparar uma resposta, e aí transformar essa resposta do português em inglês e lançar essa resposta adiante, certo? Isso, esse processo, ele toma tempo, porém, a frequência, o contato com o inglês, a frequência, o contato, manter-se constantemente utilizando, praticando o inglês, sobretudo ouvido e falado, bom, então esse tempo vai diminuindo, 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 até chegar no momento em que você vai perceber que aquele processo todo, ele passou a ser algo inconsciente. Bom, aí, então, seja muito bem-vindo, perfeitamente, você chegou à fluência. Então, para concluir, eu que sou professor, assim como outros tantos caras sérios que estão aí na web, como Mário Vergara, Paulo Barros, Denilson de Lima, Karina Fragoso, muita gente séria, você pode ver que esses caras não prometem, assim como ninguém promete milagres para você. Agora, tem caras que estão aí fazendo um desserviço para os caras que são professores como nós, e esses caras só atrapalham você na hora de pensar que propostas sérias como as nossas podem ajudar de verdade, porque esses caras inventam tantas coisas que ninguém sabe em quem confiar. Poxa, um cara fala uma coisa, outro cara fala outra. Então tá, então procure conhecer o trabalho que esses caras fazem, o trabalho que eles divulgam na web, a fama deles, procurem saber a reputação que eles têm na hora de você comparar com pessoas sérias, como as que eu mencionei aqui, tá? Para você, então, escolher o que você quer para você, onde é que você quer botar o seu dinheiro. E, de verdade, se você quer ser fluente, lembre-se sempre, não existe mágica, existe sim trabalho, ok? Espero que eu tenha contribuído com você nesse vídeo. Novamente, critique, se você discorda do meu ponto de vista, comente, cede seu joinha, dê o seu não joinha aí. Esse é o grande feedback que eu posso receber de você, certo? Conversar comigo. Thank you so much for watching this video. See you next time. Bye, bye now. Bye now. Bye now.